Tem uma aeronave chegando Aeronave, aeronave Carro branco, carro branco Chegou, chegou, chegou Chegaram, estão chegando, estão chegando Chegaram, estão no beco Tem uma aeronave inimiga Vai pousar em cima da joelheria Fala mais alto, não ouvi não Apresentado, Goss Você tá bem, Goss? Sim, senhor Bom, bom Ô, Goss, qual que é o seu nome todo? Wesley Goss Wesley o quê? Goss Ué, cansou de gritar? A garganta dói, né? Entendi, entendi Tá tranquilo Fala aí, fala aí Geralmente me atente Raquel se apresentando, senhor Apresentado Publiquei um relatório lá Com algumas informações que eu peguei das redes sociais Algumas imagens e perfis suspeitos Eu vou fazer a veriguação de hoje Pra ficar sempre atualizando aquele material Correto, correto Tem uma guerreira aí que Ela segue um militar Paraguaio E é seguida de volta Não sei se... Sim, eu até coloquei lá É aquela Cabo Cat Entendi, entendi Nem é ela que tá ali não? Não, não Aquela ali é a Daenerys Mas ela deve saber também, né? Anda junto Deve saber Deve saber Deve saber Deixa eu pegar a cobra perdida Ah, pra cara, né? É o velho mais novo que eu já vi na minha vida Bom, bom, bom Oh, Daenerys Sim, senhor Que isso? Que isso? Quebrou o pescoço Quebrou o pescoço Tá triste, Daenerys? Não entendi a nada Você entendeu, mamãe? Tu vai endireitar esse pescoço, hein? Eu tô tentando Se apresentarão Tem não Já apresentar pro senhor, viu? Se apresentando Aluna de CFS Daenerys Kardashian Ah, entendi Eu só tô te vendo hoje, hein, Aluna Essa aluna aqui tem que ser ralada mais, hein? Só tô vi ela hoje essa aqui Vem, Daenerys Vem, Daenerys Vem, Daenerys Tá, ô, Aluna Ô, outra aí Chega aí Bisonha Que que é isso? Que que é? Onde vocês estavam? Vocês duas aí? Chegou toda lesada assim Eu tô triste, senhor Por quê? Porque me falaram Que eu não vou me formar hoje Se você não vai se formar hoje Alguma coisa você fez de errado, não? Eu fiz tudo certo, senhor Eu acho que não Bisonha, você não tá no curso, não De... 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 Quanto vai formar? Também, senhor É, mas ontem você foi embora mais cedo Ele fez aí o curso Pessoal pulou Tem certeza que ninguém errou, né, o general Ah, ninguém errou Ô... Ô, 03 Infelizmente A gente vai ter que ir lá de novo Por causa da guerreira aqui, ó Que ela não tava lá Vamos, vamos levar lá agora Vamos lá Vamos agora Vamos agora Vai levar aí A Bler também vai A Bler também vai A Bler também vai Ô, senhor, ontem foi um estoque de 130 paraquedas, senhor 130 Eu gasto em só 8 Eu gasto em só 8 130 eles gastaram O velho aqui gastou 23 8, 8, 8 Que isso, velho? Eu pulo tão fácil daquele. Eu consegui de segunda, coronel. Ô, velho, olha só, olha só. Vamos fazer um aqui, vamos fazer um aqui, olha só. Se eu chegar lá e pular e de primeira conseguir, o que você faz, farinha? O que você paga? O que você paga aí? Calma a sua punição. Mas eu já não me formei no PQD. Eu posso escolher então pra você? Se eu conseguir de primeira? Não demorou então. Gostei, gostei, gostei. Eu acho que eu já me formei no PQD. Não formou não, você vai hoje, você vai hoje pular. Aquele é o curso básico, tá não avançado agora. Não, ainda não. É, você é avançado. Ainda não. Tem que ser necessário porque... Aí, deixa eu aproveitar aqui, chega aqui, chega aqui, ó. Chega aqui, chega aqui, calma aí, calma aí. Aproveitar só pra quem tá aqui, ó. É pra pegar arma? Provavelmente amanhã ou depois, vamos ter um dos cursos mais importantes aí, que é o curso de montanha. Então, quem tiver aí vai participar, hein. Brasil, Brasil. Lembrando que esse curso é difícil. Vocês vão ter que sobreviver nesse local, hein. Tem que sobreviver nesse local. Então não perca amanhã ou depois, não sei. Acho que provavelmente vai ser amanhã. Tem que ser amanhã. Brasil, senhor. Infantaria! Aí. Brasil. Brasil. Cadê? Quem tem que pular? Pega os paraquedas lá, vai lá, vai lá. Já pegou os paraquedas. O velho vai querer demonstrar de novo. O Pagani vai pular. Boa noite, boa noite. Amor está apresentando, senhor? Apresentado de sonho. Eu tenho três vezes para parar de falar e não para. Você vai dar uma poupa a ela. Não, o que é isso? Tá bom. A guerreira vai ter que se mudar aqui. Se eu preciso falar com o senhor, com o general. Vai, rápido, rápido, rápido. Vamos lá. Vem aqui, tenente. Salazar, o tenente. Tenente, já explica o senhor, que é mais fácil. Tá chegando um palhaço aí. Aí a guerreira, ela estava com uma roupa, não sei porquê, de máscara de demônio que ela estava, com o carro dela, com o docinho, uma roupa de branca, né? Ela estava vestida assim como se fosse qualquer um que a gente pega na rua e dá a sua. Entendi. De um jeito assim. E aí, ela está bem? O que é? Ela no rádio? O rocha estava. O tenente... Ah, então ela não comunicou nada que estava entrando. Aí fica um fala que o senhor, fala que não. Então tá bom, ela tomou um tiro, já está com uma marca no corpo, então tá bom. Só que... Teve algum problema? Teve, porque ela já estava... Eu não sei como isso daí, né? Que é a pb, apenas o palhaço. A guerreira aí falou que ela estava mesmo desmaiada, xingando, brava, com tudo. Não teve, não fiz atendimento. Ah, quem toma tiro também xinga, não é normal, mas... Não fiz atendimento aí. E aí, e aí, não fez atendimento? Como é que ela tirou o ferimento da bala? Saiu andando e brava aí. Ah, então vai tirar a bala dela agora, calma aí. Cadê a Elisa? Beleza? Pronto, pronta, senhor. A senhora tomou algum disparo esses dias aí? Ah, até onde eu lembro não, senhor. Não. O que eu me falava, a senhora tomou uns tiros ali, ali embaixo, ali, ó. Estava com máscara de diabo, que o caramba, é isso? Máscara de diabo? Sim, sim, sim. Eu pedi uma senhora ir lá checar lá, para ver se não tem munição no corpo da senhora lá, que, aparentemente, a senhora saiu correndo e não queria atendimento, né? Ah, senhor, é porque eu me estressei, porque... É, então, mas aí tem que fazer o correto. Vai lá no médico lá, para ele ver isso aí, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas eu vou te contar o que houve, senhor? Até aqui a pouco você vai me contar, é só vai lá retirar, que você acabou de afirmar que tomou um tiro, vai. Silêncio, capitã, silêncio, capitã. Eu tenho que saber. Silêncio, capitã, rir, caralho. Não, fugir de silêncio, fugir de silêncio. A galera sabe que eu fugir de silêncio. Capitã, quem é isso? Quem é isso aí, capitã? Ô, general, general, coronel, eu tô em forma pra... Ele já sabe, ele já sabe. Eu não sei de nada, não sei de nada. O senhor não tá sabendo, coronel? Mais um Pantera, o Raidu Delfim. Boa, Raidu, é isso, né? Mais um Pantera. Tá querendo encobrir isso aí. Calma aí, tem mais gente que vai vir, não? Não, já foi, já foi. Só isso, só isso, só isso. A Daniela, isso aqui? Tá, tá, tá aqui, tá aqui. Tá aqui do lado aqui. Brasil, Brasil. É, chá, o último, chá, o Delfim. Mais um. Vamos lá, guys, vamos lá, guys. Quero ver o último salto aqui. E hoje a gente vai pra rua de novo, calma, calma. Brasil, Brasil, general, Brasil. Que lé? Ê, Raidu, tá devendo, hein? Positivo, general. Já tá em conta a dívida dele aí, coronel. 714 milhões. Quem deve mais, eu ou ele? Ele. Você sabe aquele ciclo infinito? Eu falei pra ele, ele tem aquele ciclo infinito de dívida, não tem mais cálculo, não. Ele deve agir, ele deve agir. O Raidu, eu nunca vi não, velho, negócio desse. Ultrapassou a barreira da dívida já. Ele ri, ele ri. Ele tá ri, guerreiro, né? Não, foi na pedreira, guerreiro, foi na pedreira. É pedreira, é pedreira, é pedreira, é pedreira. Ah, eu chutei o último salto, eu achei que era esse aqui já, velho. É, né? Capê, general. Brasil, Brasil. Por aí? General Russo ainda não vi. Como é que você sabe? O quê? O quê, o quê? Não, eu falei, o general Russo eu ainda não vi, senhor. Ah, tá. Senhora, por que eu estou lhe devendo? Mas por que você tá me devendo? Eu ainda pergunto, ô, 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 demônia. A senhora tem que entender que a... Eu sou sua preferida, senhora. Que a senhora tem que entender que tem que pagar o IPTU da sua casa. Que a senhora não pagou e a dívida veio pra mim. Eu paguei... Tá certo, tá certo. Boa, Luna. Boa, Luna. Boa, Luna. Ela tem dinheiro, ela tem dinheiro, Luna. aqui tá familiarizado aqui não vai do você visitou isso aqui mais velho se é aqui ó ó Brasil eu nunca caí daqui não eu fui direto aí nossa o milhão deu batendo lá na pedra lá tem que pular aqui e cair naquela ilha ali da direita é fácil capitão quer ser voluntária eu acho que ela tem que tentar eu sei que a senhora quer derrubar a aeronave que a senhora quer sou do Paraguai não capitão quem é voluntário para ser o primeiro você vai primeiro com você respondeu primeiro depois vai dar neles aí quer dizer primeiro bota o Raidu para o Raidu demonstrar vai lá Raidu mostra pra eles aqui como é que vai tem que ir lá na ilha tá todo mundo perto aqui cuidado é exatamente vamos aqui ó tem que cair aonde ó primeiramente a ilha lá a ilha lá da direita velocidade né caminhada certo aí depois fala o que tem que fazer na mão não seja burro não é bom e aí Raidu você já tá aí na pode ir pode ir não é mostra para todo mundo como é que vai garoto vai vai garoto isso é isso não é desse jeito não é desse jeito ele não é que foi um paraquedas viu não é que pouco para cada não ele não vou pagando a gente que é uma pessoa que ensina não que se mato entendeu o senhor não faço isso o Raidu nunca fez isso senhor não graças a Deus faz que nem ontem faz que nem ontem o pagane todos meus saltos vai 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 então vai todo mundo confia em você vai tá sem pistola na mão vai morrer do mesmo jeito ele guardou ele guardou tudo ele guardou até o paraquedas meu Deus do céu o velho pegou o bisu já vai tá ligado ó olá velho olá velho 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 se você tá ligado lá como é que faz mostra esses bisões aí ela foi ela foi ela olha lá a primeira vez e foi olha aí eles ó ó a guerreira conseguiu tá aí mostra lá também vai lá vai lá capitão vai danéris vai mostra como é que é vai opa o danéris é você é para formar viu filha é a guerreira lá Brasil 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 errou errou pra caralho deixou deixou permissão permissão vai lá vai do meu Deus do céu tem jeito não vai lá capitão acho que vai dar errado mas eu vou tentar também vai ser eu vou logo em seguida não eu sei três aqui ó vem aqui vem aqui ó vem aqui vem aqui ó essa ponta aqui não 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 ó com essa aqui você tá vendo que tem um vão entre as duas pedras aqui eu vou atirar o vendo tô vendo você tem que direcionar entre esse vão aí que o paraquedas não corta tá ligado você não pode o problema que você passar por se vai te eu vou confi seu confio caralho você tá rezando para eu cair tá de doida não se eu tô não tá não não se eu vai ficar para trás que eu vou conseguir olha como é que aprende 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 é muito fácil lá eu desisti para poder ajudar o pessoal aqui embaixo aqui é mas ela não tá ajudando o pessoal aqui né eu tive que parar para ajudar cadê pode subir aí ó aí senhores certo bem tem aquele esqueminha lá GG agora eu vou agora eu vou foi só para só para a diversão de vocês tá ligado que eu vi que vocês tava querendo ali tá subindo aí a lua né só ficar parado aí eu não preciso nem te correr pulou vai abre vai 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 rapaziada que ali eu paguei ali aonde que é o local que você falou aqui ó vem aqui não é que não não tem nem pegar a distância ó tô subindo as duas pedras tô vendo tô vendo é só correr e pular isso aí você vai passar para aquela pedra lá calma aí show aí então você vai dar merda né botei ah olha lá mano foi quase foi quase foi quase foi quase eu tô chegando em baixo aí eu tô vivo eu tô vivo eu tô vivo eu vim aqui pra eu vim eu vim aqui para ajudar o pagano aqui que é Brasil 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 é resgate é resgate é muito burro véi toda hora tem que vir aqui ajudar alguém eu vou cair ai 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 vai começar agora em que eu tava ajudando o pessoal tem guerreiro caindo lá em baixo tem guerreiro filhinho lá em baixo vou buscar ele vou buscar ele calma aí que se dane calma aí pra ganhar calma aí calma aí pra ganhar coronel você vai lá ou quer que eu vá e aí guerreira Brasil guerreiro Brasil 03 tá me devendo velho tá me devendo em conseguiu viu de primeira aí ó de primeira de primeira pqd nenhum vai conseguir eu tô aqui ainda o Matheus aí velho aí velho aí velho aí eu tô arrebentado que eu fiquei ajudando os palhaços caído é não não tive que ajudar o pagani ajudar o pessoal lá a Canadaダ e segunda hoje é o que eu fui de segunda também vai pra Yinglou vai possumar vai jumar vai posso vai vai vão vai 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 Não vem aqui no terra não, vai, vai, vai pro mar, vai! Vai, vai, vai pra água, água, água! Vai, 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 vai! Fula! Aê! Fica aí, Biswando! Fica aí dentro da água aí, parada aí, vai! Sobreviva as ondas aí, vai! Já toma ralação já, trouxa! Pô, o certo é eu ir lá embaixo salvar ela, né, véi? Esse negócio assim de... Deixar sozinho, tá ligado? Não pode andar sozinho não, pô! Não pode andar sozinho não, acho que eu vou lá embaixo ajudar, véi! Afunda, afunda! Não quero te ver, afunda! Vai, vai! Afunda senão eu vou disparar, afunda! Vai, respira, agora levanta, respira, vai! Tem 10 segundos pra respirar, depois afunda de novo! Faz isso não, gente! Marinha! Tá te devendo muito isso aí, hein! Afunda! Tá, pô! 2, 3, 4! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Deixa eu falar com a senhora, guerreira! Responde pra mim, como é que estava a água? Gelada! 16, 17! O Danerys, a senhora acredita que a água estava gelada? Não acredita, não vai conferir, vai, vai! Vai, 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 levanta, confere, vai! Vai, 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 pula! Vai, pula, vai, pula! Corre, 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 corre! Sem parar, sem parar! E cai na água, cai na água! Meu Deus do céu! Se jogou, velho! Vou ter que laçar a... Boa, boa, Tenente! Tá aí, Tenente! Quase você vai e volta, hein! Manda ela baixar, Exato, Tenente! Danerys, mergulha, Danerys! Vai, 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 vai! Vai! Quando o seu pulmão... Quando o seu pulmão tiver... Quando o seu pulmão tiver quase cheio de água, você sobe! Vai! Baixa, 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 baixa! Vai, vai, fica! Pega um peixe, eu quero um peixe! Vai, levantar os guerreiros aqui! Levanta, respira! Vai, respira! Que bosta é essa? Respira, bisonha! Levanta, guerreiro! Levanta, guerreiro! Que foi? Tá estranho isso aí! Não é pra você sair da água, não! Não, ela vai afogar, velho! Ela vai afogar! Não, não, tá aqui! É um barulho estranho, não parece água, não! Que barulho é esse, meu Deus? Queira, desliga esse rádio, pelo amor de Deus! Você vai queimar o rádio debaixo da água! Sobe! Agora, sei lá, tá vendo onde a gente tá aqui? Sobe por aqui, vai! Sobe por aqui! Sobe por aqui! Vai! Você vai fazer ela subir por aí? É, quero ver! Mas nunca! Essa é a intenção mesmo! Se subir por aqui, forma hoje! Se subir por aqui! Não faz isso não! Faz isso, senão que ela vai conseguir! Vai formar! Ela não pode, é que ela tá bancando! Se subir, forma! Se subir, forma! Vai, vai, vai! Vai, segura na minha mão! Segura na minha mão! Vai! Vai, vai, guerreiro! Vai, vai, vai! Iiiiih! Fracassou! 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 Pede ajuda, guerreira! Pede ajuda! Vai, pede ajuda! Vai, pede ajuda! Vai, pede ajuda! Ajuda ela, guerreira! Ajuda ela ali! Vai lá, blé! Meu Deus, sua bizonha! Meu Deus do céu! Eu tenho uma técnica que eu sabia aí, viu? Qual técnica? Então desce, vai! Então desce! Então desce! Vai, 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 vai! Olha isso! Olha isso! Meu Deus do céu! Eu encosto na pedra aqui de baixo, né? O Raidu tá testando todos os erros lá, pra eu notar. É, pô! Olha como é que ele veio! Olha como é que ele veio! Essa daí dá mesmo, velho! Essa aí eu lembro! É, o pior que eu já vi essa lá na ilha, aquela época lá, viu? É! Essa aí eu lembro, ó! Essa eu já vi, viu? Olha! Tu vê isso aqui, mostrando pra eles... E aí, guerreiro! Ó, segue a minha calma. Tá vendo que tem um pouquinho de uma pontinha aí, ó? Sim! Exato! É só... É antes de chegar nela, você pula. Acabou! Vai lá, confia! Vai, agora! Vai! Vai! É, só olhar no chão! A rocha aí vai... Aí, aí, aí! Não foi! Não foi! Não foi! Aí, tô falando! Vai lá! Brasil! Agora é você, Raido! Confio! Vai! Vai dar merda isso aqui, velho! Tenho certeza, velho! Então, antes de chegar nela, você pula! Ah, Brasil! Já! Ah... Ah, mas é muito bizonho! Não dá, não dá, não dá! Aí, não é culpa minha de ninguém! Ele não abre o paraquedas! Aí, não tem como! Vou pegar esse bizonho, peraí! Pô, bicho trouxa do caramba, velho! Fala! Foi informado aqui que você teve um salto falho, viu? Negativo! Eu retornei pra ajudar! Quem falou que eu caí? Eu não vi, não! Eu não vi nada! Eu não vi nada! Você falou que eu caí? Eu não falei nada, velho! O que é isso, velho? Quer me complicar, né, velho? Eu não falei nada disso, não! A gente também tá na sorte, Raido! Eu não falei nada disso, não! Velho, quer me complicar, velho? Pelo amor de Deus, velho! Ah, quer me defiar a porta dele! Eu fui ajudar esse bizonho! Olha como é que ele tá! Olha aí, ô Raido! Você vai fazer a gente virar uma árvore aqui nessa ilha? Então vai! Dá um jeito de pular isso aí direito! Ó, o oficial tá na bola! Eu tô tão feliz que eu posso botar a Neryx aqui, te ablé pra ralar! Então já bota pra ralar logo! Vai, vai! Paga 10 aí, adeus! Eu acho que ela tá na pedra! Eu tô aqui a 15 mesmo, esperando! O negócio no meu braço! E ela vai ficar mais! 15 tá pouco, o que ele tá falando! Tá pouco, tá pouco! Tá pouco, tá pouco! Ih, tá pouco! Tá muito pouco! Tá pouco? Ô, Generão! Vamos pensar e falar com o Marechal! Eu retorno! Pra começar a construir uns muros aí! Positivo! De volta da base! Tá pouco, aquela grade lá, Guerreiro! Tá pouco, tá pouco! Precisa de um muro maior! Precisa! 3 helicópteros, uma canção! Vai lá! Faz o seguinte, Aido! Faz o seguinte! Eu não quero te ralar agora, não! É! Ô, 03! Começa a cantar aí, vai a música! Vai, começa a cantar a música! Sabe o curso, né, Guerreiro? Então, ele vai ter que apresentar Três canções militares inéditas! Exato! Exato! Amanhã! Tá, Aido? A presença! Inédita! Se alguém já ouviu, se acuse! Viu, Guerreiro? Você que vai puxar! Tá vivo ainda, vai! Eu vou lembrar, hein! Ó, eu vou lembrar, tá? Três canções inéditas! Vou lembrar! E agora, só pra... Só pra descontrair! Exato! Você tem que inventar uma! Você tem que inventar uma! Então, você vai falar que é apaixonado, porém você é bizonho! Exato! Quem mais tava com o outro aí, viu? Brasil, Brasil! Agora é o seguinte! Agora é o seguinte! Vamos lá na base que o bicho tá pegando lá! Tá pegando o bicho lá e eu quero ouvir uma música, tá? Agora, agora! Vai, entra aqui, música gospel, vem, vem! Você não gosta de música gospel? Ou então você vai cantar uma, vai! Góspel! Você que falou, não foi ele não, general, que falou isso? Positivo! É, eu falei, ouve uma fã aí, que você não! Ouça o pagode gospel! Você falou pagode universitário e gospel! Exato! Brasil, Brasil! Vai, vai, vai! Está indo pra base, vai! Vamos lá, vamos lá! Canta! Eu não preciso transformar pedras em pães pra provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Que que é isso? Em um lugar alto Eu não irei me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra querer Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Que que é isso, cara! Para as riquezas como um deserto isso vai passar Por isso eu resistindo Que que é isso? E quando a minha foto se esgotar Era, era viatura? Eu não reparei, eu tava meio que chorando aqui com essa música Guilherme, eu acho que era comboio Pera aí, isso aí é viatura, viatura É viatura, só você viu, você viu Parabéns, Aydor, bela música Nunca ouvi na minha... Tinha terminado não, comandos! Não, acabou! Nunca tinha ouvido na minha vida É deserto da Maria Marçal Deserto da Maria Marçal Deve ser Deve ser nesse ritmo aí mesmo É uma das melhores Ih, Capocat Informações aí que tem que passar pro exército Eu, senhor? É Tenho? Tem Rede social aí Tem alguma coisa errada aí Ô, Santos Pra soltar com uma pulga atrás da orelha Você vai comunicar sobre o seu suposto curso? Então, eu já dei tipo uma palinha Mas dá pra falar aí Não, não, informação é melhor Tá, tá, tá É porque eu não sei se vai ser amanhã, entendeu? O negócio certinho Não, não, então Só comunica que essa semana terá o curso, né? Correto Podendo ser amanhã ou depois Se você fala que se tudo der certo, pode ser amanhã aí Sim, sim, sim É melhor E eu tô pensando em ir pra rua Mas os oficiais vão me acompanhar, tá? Correto, correto Vamos fazer umas visitas aí Sim, sim É, encontra todos os oficiais pra mim Lá na torre de comando, tá aqui Sim, senhor Junta todos, tá? Sim, senhor Cheguei, pede permissão e apresenta, guerreira As piratas tristes aqui Tomou-lhe uma dura de general aqui Rapaz, você acha que essa as piratas foi a mais ralada que tem aqui Apresenta o grupamento pra migueira Vai Quero ver se o problema Aí nada, vai, vai Tá Vai ficar girando? É peão agora? É peão? Vai, vai, vai Vai, vai O herói tem unido primeiro, vai Atenção, pelotão Não Vamos descansar Ué? Oxi Ué? É aqui? Aquele furo aqui, senhor É pra quê? Vem a tonalidade Vibra, guerreira, vibra Eu tô nervosa Vai, monstro Cadê a borracha? Cadê a borracha? Cadê a borracha? Vai, guerreira Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Atenção, pelotão Sentido Não De novo Atenção, pelotão Descansar Atenção, pelotão Sentido Esse furo vai ficar? Esse furo aqui? Então E também tivemos faltas É... Faltas Esqueceu Técnicas Fala, técnicas Faltas técnicas, né? Faltas Faltas não justificadas, senhor Ela repetiu mesmo Faltas técnicas Ninguém quer aprender nada, né? Ô, 013 Tem algum informe? Sim, senhor Sim, senhor Pode, lagueira Avança Bom, eu mencionei já mais cedo Mas vou deixar bem claro aí Amanhã Ou depois da manhã Vai pra definir isso ainda Vamos ter um curso de montanha Então Quero a presença de todos Não só o que tá efetivado aqui hoje Mas Todos têm que participar Se perder esse curso Vai tá perdendo um dos melhores cursos Já que teve aqui no ebay Se der algum problema Vai ser quinta-feira Alguma dúvida? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Fiquei parado na porta aqui Não sabe o que faz 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 Vai ter a instrução do general aqui Alguma coisa Calma Vai esperar Vai esperar Vai esperar Leva a lagueira Lugar de sempre Isso aí Mas se vai precisar de braço dele Fala pra ele abrir a... Ah, não Tira o cadeado ali Tira o cadeado ali Porque se ela moda ele vai ficar aí, senhor Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode, pode Vai ficar sem o braço pra usar Vamos lá para o paraguai Sargento, né? Lembrei Sargento Vamos trocar essa ideia aí, tá sargento? Esse cara aqui, é o cara lá que tirou foto da base, tá ligado? É o cara que tirou foto da base Vai lá, vai lá, vai lá Muita gente já entrou e não saiu Vamos ver, sargento Acho que todos que entraram aí não saiu Na verdade ele é inédito em tudo, tá guerreiro? Ele é inédito em ter ficado vivo depois do encontro Exato Vamos ver Voltou, tem que ter alguma coisa pra voltar assim Revista ele, revistou? Deixa eu ver aqui Foi o caso em pôr, guerreiro O óculos de cair Ih, bom Ele é médico, pode ficar tranquilo Ah, ele é médico Alguma coisa além do soco? Tá de boa, tá de boa, não Tá tranquilo? Tá tranquilo Tá bom Isso aí, guerreiro, bom E aí? Já tá sóbrio Voltou, tem que ter alguma coisa Pode falar, velho Fala alto Eu tava na rádio agora há pouco Fala alto Eu tava na rádio agora há pouco Tem gente lá Hoje tem Hoje tem? É, muita gente Muita? Quanta? Quantas cabeças? Lembrando Dez? É, um pouco mais E eu tava ouvindo que eles estavam em recrutamento Pra fazer o recrutamento lá Pra fazer o recrutamento agora? É, eu acho que sim Que eu não fui lá até agora Por que que você tá evitando de ir lá? Não, não tô evitando não, senhor Porque eu acordei e vim aqui Ouvi lá um informe lá Tá tendo recrutamento lá então hoje E se eu não me engano Se continuar o nível de policial alto Eles vão fazer algum Vai fazer algum Então vai tentar fazer um banquinho Tem certeza É isso que eles vão fazer? É Isso que eu fiquei sabendo Correto Entendi Alguma coisa grande Coisa grande é o banco ou a joaneria Com certeza Com certeza Algum dos dois Entendi Entendi Seguinte Você vai fazer o seguinte Troca de favor Você não tá fazendo nada de graça Exato O que eu vou O que eu vou autorizar é A sua vida Certo? Porque estamos em guerra Estão morto andando aí pela cidade E a gente vai checar isso hoje Se tiver Moerakuté Para o nosso lado Tá ligado? Armando alguma Para o nosso lado Mas vai sair Não dá um jeito Tranquilo então Eu vou fazer um esquema Qual que é o seu interesse? Qual que é o seu interesse? Qual que é o seu interesse? Tem que ter um É... Passou dessa vida aí? Entendi Eu acho que eu Então se eu pedir para sair de lá Eu morro Eu vou morrer Entendi Entendi Bem capaz Então eu Passar algumas informações Para o EB E depois Em troca Você quer voltar pro Brasil? Exilo Você quer exilo Quer trocar essa identidade É isso Ele tem um asilo Ele é idoso Eu queria trabalhar Para os senhores lá, né? Então você quer manter isso? Não, você já tá Você já tá Então você tá meio que querendo Se manter lá Mas trabalhando pra nós Certo, certo Isso aqui vai ser solto, guys A gente vai checar esses dois pontos Pra fazer uma equipe Pra ficar de emboscada No banco central E no banco E na joalheria Antes dos caras entrarem A gente vai colocar eles na bala Vários dias Não só ontem Como outros dias atrás A polícia militar Não tenha sido tão frequente Certo? Eu tô errado aí Tá certo, senhor Tá certo, senhor Então Pra mim A cidade tá pedindo Socorro A cidade de São Paulo Certo? Certo, senhor Vamos tomar tudo, senhor Então hoje A ordem é assim Vamos unificar a polícia Do estado de São Paulo Com o exército brasileiro Certo? Quem for voluntário Será incorporado Quem não for Será preso Então eu preciso Então eu preciso que os senhores Estejam preparados Caso há um desacerto Certo? Sim, senhor Não estejam preparados A gente dá o primeiro passo aí Vamos começar com a polícia militar Sim, senhor A cidade vem do Marechal Foi assinada por ele Vamos Não vamos acabar com o patrulhamento Tá? Eu vou explicar Os senhores São sinistros, velho É pra mim, velho Eles serão São outro nível, caralho Incorporados à polícia do exército Só que antes Eles precisam ser treinados por nós Não é simplesmente botar a nossa farda e é isso Eles são diferentes de nós Eles foram treinados completamente diferente de nós Então esses próximos dias Vão ser dias de também treiná-los Sim, senhor Então eles vão ser observados por nós Vão ser incorporados à polícia do exército É um pelotão diferente dos senhores Que são especializados Tendo voluntários ou não Voluntários 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 Cadu Mula Não é pra ninguém fazer curso Pra ninguém Por enquanto É Voltando aqui é o seguinte Vamos lá Entrar na base E eu sei que hoje é 7 de setembro Deveria ter um desfile aí pra vocês Mas a gente não conseguiu fazer Isso, lá na frente Não deu pra fazer, tá ligado? Mas cadê o pessoal? Não deveria estar aqui não? Então foi mal aí Na próxima temporada de exército Se executem aí já é um problemácio pra mim, né? E aí, capitão Cadê eles? Vai, vamos ver Às vezes eles estão cercando Às vezes eles estão em volta Senhor Foi avisado o guerreiro aqui pra ele estar aqui Vai entrar, guerreiro Oh, guerreiro Não sei Ali, ali, em cima Não, entra Põe entrar Estão aqui em cima Vambora, vambora Vambora Fantarei, guerreiro O que você fala? Boa noite, guerreiro Tem permissão, guerreiro Apresentado, guerreiro General Russo Fantarei Comandando o senhor Se encontra onde? Ele tá falando baixo Ele tá falando que vai levar a gente lá na sala de reunião Parece um mímico, pô Tem que ficar pensando que ele vai falar Boa noite Boa noite, guerreiro Boa noite, guerreiro Boa noite, guerreiro Boa noite, guerreiro Boa noite Apresentado, guerreiro Deixa o general ir na frente aí, né Pra conversar Incensa Boa noite, boa noite Fica à vontade Boa noite, guerreiros Boa noite Apresentado, coronel Excelente, guerreiro Tudo bom com os senhores? Tudo certo Bom, guerreiro Excelente Tenente coronel Uriel, qual que é o seu nome? Pô, tá apresentando pra parede? Tá olhando pra parede, esse trouxa, pô Brasil, exército Nossa, senhora Excelente Bom, guerreiro Você da organização, hein, coronel Excelente a organização do seu batalhão aí, viu Muito, guerreiro Muito bom mesmo Vai ter joalheria Muito bom Deixa eu andar mais prontinho Eu comecei de longe Vai ter joalheria daqui a pouco Não, TKS, guerreiro TKS Sabe que estamos em constante Tem que falar isso pro general, velho Como tu fala? Vai ter uma joalheria, o cara falou Se eu tá aí na rua, tá vendo que A frequência de Paraguai tem aumentado Se eu tenho reparado, guerreiro Mas é, guerreiro Isso aí tá sendo um grande problema Então, guerreiro Eu como o 02 do militarismo, guerreiro Subcomandante do exército brasileiro General de exército urso Estou trazendo uma nota pro senhor Vou te entregar em mãos Essa nota aqui, guerreiro É do Marechal Cash, certo? Pois é, sim, comando Guerreiro É o 01, certo? De todos os militares do país O guerreiro está mandando a nota oficial Da convocação dos senhores da polícia militar Certo? Os senhores estão sendo convocados, guerreiro Pro exército brasileiro Caramba Certo? Caramba, olha a resposta do cara Caramba O exército aceita a ajuda Porque isso Só a chegada minha ao seu batalhão me agradou Me agradou Porque a visita em outro batalhão Me deixou assustado Mas só a organização do senhor Eu sei que O Marechal não está errando Ele não está errando Então, guerreiro Eu quero que o senhor comunique Ao seu grupamento A todo o seu batalhão Quero que o senhor Apresente pra mim O seu batalhão Sexta-feira, guerreiro Sexta-feira, tá? O senhor consegue fazer isso pra mim? Positivo Eu vou retornar Aqui estão os oficiais do exército Aí é o 03 Coronel da Silva Comandante da marinha O cara está falando comigo Temos o comandante da saúde Eu vou interromper Salazar, tenente Primeiro tenente Primeiro tenente Farias também Subcomandante da força Eu já tenho seguro Então vamos, brasileiros Temos os oficiais do exército Aí Todos apresentados pelo senhor Tempideiro Mais as ordens Ele fica Passa pra nós Pois não, guerreiro? Fala com o senhor aqui Rápido Pois, tio O rapaz lá informou Que eles vão fazer joalheria Daqui a pouco Infantaria É, ele não vai participar E falou também Que tem o número do Marechal Se a gente quiser Então Não, não, não Não, você não precisa não Tá, tá Esse aí é o senhor Então, joalheria Joalheria, tá? Saí daqui já montando Sim, sim, sim Só que é um negócio Não pode falar Exato, por isso que eu te chamei De honra De honra Grande honra Quem é que não fica nervoso Ao lado do exército brasileiro Que pra mim foi É Uma grande satisfação Tá bom Não vai ter problema nenhum aqui Com a militar O pessoal parece ser bom Sério Tem que ser nosso Educação dos meus policiais Dos meus policiais É Organização É baseado E Espelhado No exército brasileiro Né Eu sempre quis trazer Ah Aí, ó Cara é bom Cara é bom Pô Você só não vai ser coronel Para a minha polícia militar Para a nossa polícia Você não vai ser general, né Coronel você pode ser Você não vai dar ordem pra mim De honra ter os senhores aqui Irrecusável Eu tô pensando Que eu vou ter que preencher Aquela vaga de general, hein Tô pensando duas vezes Esse negócio de incorporar a gente Vai haver uma gente nova Querer mandar em mim É o caramba Acho que eu vou subir Vou ter o jeito de virar general logo Vai general Você sabe o que tem que fazer, general Vai rápido Vai começar um negócio lá A joalheria Está aí acatando a ordem militar suprema E eu fico muito contente Com a sua atitude E outra Muito rápido Temos informações Os paraguaios Eles vão fazer uma joalheria A gente precisa agir agora Com brevidade Vamos intocar Vamos pegar eles aí no ato deles Antes deles entrar Fica uma equipe Fica a equipe do senhor lá dentro Todos O máximo lá dentro A gente vai fazer a campana toda pelo lado de fora Vamos agir aí Não fala Não fala de um treinamento Segura aí Está tendo uma situação aqui Mas eu preciso saber se o senhor não pode ir Momento Cuidado Cuidado hein Já estão indo para cá Vamos esconder a nossa A polícia está correndo para lá A polícia está correndo lá para dentro Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido, rápido Tem que ganhar aí logo Tem que ganhar alto O carro branco Ó a polícia está aqui já Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado que aqui a gente pode deixar o carro visto Toma Então vai Vamos ganhar Vamos ganhar alto Vamos ganhar alto Rápido, rápido, rápido Esconde aí Esconde tudo Vamo lá Vamo lá Esconde o carro aí Nossa Ele está mandando mensagem agora Não estou vendo nada Calma, calma Eu quero ir em um lugar que eu vou ter visão Vou subir aqui Aí Vou ganhar aqui Vou ganhar aqui Aqui a gente tem visão lá da frente Ó, visão de tudo Visão de tudo Ih, aqui está limpo Melhor coisa aqui Limpinho Dá para pegar tudo Nossa, senão vai estar bem na cara Sim, sim, sim Você consegue me comunicar onde eles estão? Eu vou ver agora Você não consegue criar um rádio não? Tem viatura na rua, guerreiro Tira aquela viatura ali por gentileza Ó, estamos saindo Estou em um carro branco Só tem eu e mais um no carro branco Ele falou Será que dá para evitar esse carro branco? Não, não A gente atira e depois Mano, eu vou mandar ele matar o cara que está do lado dele então É, isso Quando estiver chegando perto, mata E os outros carros estão como? Os outros carros estão como? Os outros carros estão rotados É para matar Agora o problema é esse carro branco Ele falou que não dá para matar o cara Tem mais um Deixa, guerreiro Deixa a gente Se lag, guerreiro Dane-se Dane-se Vai Vambora Muita atenção Tira a zeratura toda a rua Atenção total Estão a caminho Estão vendo um militar na rua aqui Pô, mandei ele fazer uma coisa aqui Mandei ele sair do carro e deitar Tem um carro branco ali atrás Mas não deve ser ele Porque está convincido Deve ser esse carrinho de vagabundo Tem militar andando na rua Pelo amor de Deus Tá corra? Para você ver aí para mim? O que esse militar está fazendo ali ainda, meu Deus? Tem dois militares andando na rua Tá, vou avisar que são eles Eles vão suspeitar Estamos a um quilômetro do local Um quilômetro Um quilômetro do local, guerreiros Um quilômetro do local Não é para afobar Deixa eles tentarem entrar na joleiria Passamos na antiga oficina hospital Tira-se Tem uma aeronave chegando Aeronave Carro branco Carro branco Carro branco Chegou, chegou, chegou Chegou Chegaram, estão chegando Chegou, estão chegando Chegaram, estão no beco Tem uma aeronave inimiga Vai pousar em cima da joleiria Calma, calma, calma Ainda não Tem um carro no beco Tem um carro no beco Vai atravessar Vai, guerreiros Execução Vai Matei, matei Aí, derrubei o cara do L Derrubei o cara do L Derrubei o cara do L Tem mais, tem mais Tem um no beco aí Tem um cara caído Calma, calma, calma Ele tá ligando pra mim Ele tá ligando pra mim Calma, calma Cadê? Você deitou? Deitou? Deita, porra Deita, deita, deita Pega, pega o guerreiro Pega Saindo da joleiria Avanza, Raidu Foi sentido para agora, Raidu Eu quero ele Pega ele, Raidu Pega ele, hein Ó, o cara do... É militar, é militar correndo na rua O cara tá deitado no beco Não atira no cara deitado no beco Não atira no cara deitado no beco Pega, não deixa ninguém vivo Vai até o fim, guerreiro Apoio já, ô 0-3 Que isso, tenente Meu Deus, o tenente caiu lá Tá bem, tenente? Como assim? Sei Calma, guerreiro Aqui em cima é nós Cuidado Atirou no nós? Eu vi atirar no nós Eu vi, hein Eu vi atirar no nós É militar Calma, calma É choleiria Que bom ser isso Militar atirou na gente aqui Nossa, que tocaia, guerreiro Vamos lá capturar ele Vamos lá capturar ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá Calma, guerreiros Vamos ter calma Vamos fazer os patrulhamentos Vamos atrás de quem tá aí Vai, vamos fazer a contagem De quantos caíram General, bordeu o indivíduo ali Na vaga viaria Ele falou que o Paraguai tá invadindo Que passou por eles aí Rapaz, eu derruba aquele L bonito A bola comeu Achou o cara? Achou o cara? Conseguiram achar o cara deitado? Achou o cara deitado? Achou o cara deitado? Acho que o bebê não tá no cara Ele falou que tava onde? Ele falou que tava onde? Carro branco, carro branco Será que os bisões estão na Rádio 9 ainda? Tá aqui Deixa eu gemar aqui Se tiver um dos seus vivos aí Já sabe, né? Tem, tem voltando para o Paraguai Calma, não atire Tá voltando para o Paraguai? Tá voltando para o Paraguai, Raido Deixou voltar? Tá voltando para o Paraguai, Raido Rádio 1, 2, 2 Rádio 1, 2, 2 Volta não, porra Chega aí, chega aí Conclui a parada aí, caralho Conclui o quê? Chega aí, velho Vamos roubar aqui, caralho O EB tá todo aí, irmão O EB tá todo aí, irmão Tu vai fazer o quê? Vai dar uma de herói e matar todo mundo? Vou matar, caralho Vamos pedir QRR, irmão Vamos matar Vamos pedir QRR, irmão Não, vamos matar Vamos matar, vamos matar, pô Onde que a gente ia se encontrar? Não dá uma de herói Relaxa, mano Vamos encontrar onde, então? A gente vai se encontrar onde? Qual que é a Rádio dele? 1, 2, 2 Isso foi dado, velho Isso foi dado, mano Isso vai ser prejuízo para nós Então vamos encontrar onde, caralho? Eu vou chegar lá no barulho Vou pegar QRR com o Paraguai lá agora E vou conseguir resolver essa meta aí, mano Vou resolver com o superior, mano Demorou, demorou O bagulho foi dado, mano O bagulho foi dado, mano Foi dado, foi dado, mano Tem que ver isso aí, velho Mas vou ter que ver essa meta aí, irmão Os caras acham que eu estou falando coisa deles, velho Pô, vamos ver essa parada aí, velho Vamos encontrar aí É, vamos para o Paraguai Já tá chegando? Já tá chegando, Paraguai? Eu tô indo Ele tá achando que eu tô roubando coelho, tá ligado? Não, aluno, recuva Eu sei que vocês estão muito afim de esculachar, mas não esculacha esse aqui não Esse aqui é importante para ele Vem, cara, compaia Você tá chamando de careca, porra? É, ô, sim Já, já Vou deixar esse careca aí depois, hein? É na mão do bochecha pra mim Vou te colocar no seu carro Os caras pararam até de falar no rádio aqui Não, não é meu não, não é meu não Vem cá, Pedro, par Os caras estavam indo lá para o Paraguai, meu Esse aqui já era, você sabe, né? E é nosso Vou levar ele, viu? O Marechal tava junto, hein? O Marechal tava junto, tava junto, tava junto Mentira, que a gente quase... Ele não tá nesse rádio Ele falou que o Marechal não tá respondendo Não Eu acho que não saiu, não Vamos pegar aquele cara que eu derrubei o L Eu derrubei o L Vamos ali, vamos encher o corpo lá O L? Eu derrubei, tava em cima de nós O Águia tá fazendo essa função, guerreiro Na direita, na direita Melhor não, porque na estrada... Eu só peguei pra... Tem placa esse carro aqui, ó Tem placada, hein? Veículo branco aqui, tá, galera Tá capturado, viu? Gentileza Aqui, eu acho... Vou jogar o L, eu vou jogar aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí, calma aí Eu vou cair! Ai, ai, calma aí Então, foi aqui Que caiu o L Agora onde tá o corpo O corpo deve cair perto aqui também Deixa eu ver se eu acho o corpo Descrama, deve ter caído em cima da laje Alguma coisa, velho Não dá pra identificar Bom, peguei aqui a numeração Dá pra gente checar de quem cair depois O que é, Matheus? Não achei o corpo O que é, Matheus? Merda Tá comigo, gente? Ah, Brasil A calma foi boa, hein? Uma meta O senhor não vai dar falta mesmo, né? O senhor acompanha a meta aqui Há um... Todo mundo morreu, Dima Eu sei lá Tieto, deixa eu tirar aqui pra... O L, você não te abordar Tá bom Deixa eu tirar o seu colete também Você acha que ele vai desconfiar se você voltar? Acho que não vai não, viu? Deveria não A gente não falou nada rádio A gente ouviu rádio Acho que não vai... Não vai não Você vai numa loja de roupa, tá? Vai trocar essa roupa sua Que eu ia lá como... Sei lá Não sei como você vai chegar lá não Mas... Inventa uma desculpa, né? Você é bom nisso aí Inventa uma desculpa aí Tá com dinheiro aí pra se intocar pra um dia? Tá bom, então Então é isso Qualquer coisa, já sabe que... Vá até o EB lá Mas vá mascarado, velho Outra moto Você é doido Você apareceu com a mesma roupa Mesma moto Troca a roupa, caralho Você é doido demais Tranquilo, assim Já tem um telefone descartável aí Você dá um toque nele Fala, tô aqui fora Aí... Certo? Então vai lá, velho A gente... Vai lá, vai lá Vou te deixar aqui Só pra você não ser visto com a gente, tá? Caralho, deu certo, velho Não ficou burrice, não ficou ninguém vivo Então... Ou é... Seu Marechal tava em qual... Carro, o que que eu tava? Acho que ele tava no L Ih, rapaz Então a gente só não achou o corpo, né? Mas morta deve tá, né? A bala é... A bala eu dei E eu derrubei ele lá O L começou a fumaçar e caiu Aí complica, né? Não tem corpo, é merda Mas tá bom, é isso Valeu, viu, guerreiro Valeu, valeu KS mais uma vez, hein? Valeu, valeu Valeu, valeu Entregou mesmo Ele botou muito pra gente, guerreiro Ele não tá mentindo, não, guerreiro Caramba, essa aí Caramba, eu tô em choque com esse paraguaio aí A carro foi muito boa Mas não, vai ter que dar um exilo nele, viu Vai ter que trocar a identidade Aí deixar ele viver em paz aí Exato Caramba Bela de uma carro E o carro, levaram o carro Nossa senhora Vamos retornar aqui e ver como é que passa Tá, olha só Chequei lá Foi ferido, né? Essa situação Aquele helicóptero era do... Do Marechal lá Aqui a gente já tem um nome Heiss Heiss Ele comprovou aí Guerreiro, coronel Leifu tá aí Nenhuma baixa Acabei de bater rádio Aí, ó Deu tudo certo, hein? Fugiu algum, mas tá bom Tá bom Ai, caralho, velho Quero todos, guerreiro Não precisa de informação não Quero todos o E.B aí Então é isso aí, guys Espero que você tenha gostado Deixa o like Compartilha Valeu Coisas que me assustam Alô Ué, que que é? O que é? Tem um negócio ali atrás Deve ser Deve ser grama, seu gado do caralho Valeu, falou E fui O que que tá acontecendo aí, meu Deus? Um monte de lixo Exatamente É uma manifestação, hein? Quero que o senhor desloque Do que? Do que? É... Não tem trabalhos aí na cidade Não tem trabalho? Eles estão em cima do que? Isso aí é o que? Então Brevidade, brevidade Bocudo, hein? Bocudo, hein? Bocudo Esse cara aí é bocudo? Então tá bom Não, os eles, os lixeiros lá Vamos fechar eles agora Vamos fechar eles agora Tranquilo Eu já pedi por diversas vezes aí Pra eles pararem com a educação Não, a gente vai fazer agora A gente vai fazer agora Ô, senhor, só cuidado com... O que é que o senhor quer fazer? Furar o pneu? Como é que é? Então, vamos esperar o E.B chegar Tá, tá Que que é isso, véi? Bate, bate Preparado, E.B. Preciso os senhores aqui Comprevitar Não tem trabalho, é urso Fecha Fecha, fecha Cuidado, cuidado Vai, desce, desce Caralho, jogaram o carro lá fora Lá embaixo, véi Olha lá Tão falando que não tem trabalho Mas derrubaram o cara do gás lá, ó Policial, policial, policial Deixa eles passar, deixa passar, deixa passar Tá branco pra um caramba isso aqui, véi Meu Deus do céu Essa buzinada Vou jogar uma flash lá dentro Desce, coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Desce e coloca a mão na cabeça Desce, desce, desce Desce e coloca a mão na cabeça Desce Põe a mão na cabeça E aí, e aí Põe a mão na cabeça Porra, essa aí que você tá fazendo Proteste aí Manifestação Do que? Contra o serviço que estão desativados na cidade O que que tá desativado? Tudo Como tudo? Você não tá aí de lixeiro? Só o lixeiro Mas o lixeiro é muito bom, coi Ué, ué Não é trabalho, não? A gente tá fazendo o dinheiro Fica aí, ó Fica aí É um caminhão maneiro pra vocês trabalharem Fica aí Agressividade com o trabalhador Só ficar em silêncio Vem cá, esse carro aí é seu? Fica Esse carro aí é seu ou é do governo? Ué Então fica na tua aí Ô senhor Ô senhor Ô senhor Fala Senhor, nós temos o nosso direito de constitucional A gente tá efetando graves Graves? Que que é essa? Vou botar música aí? Já tenho sempre Tá fazendo música Não estamos botando música Pará, você vai fazer greve com o seu carro a pé Não com o carro do governo Não Não, não Esse carro é seu? É É Fica falando é Isso vai tomar cadeira daqui a pouco Que isso? Vamos pra trás Execução Pronto Correu ali, ó Correu Vai, execução Ah, fazendo o dedo Parou, parou, parou Parou, parou Excelente Pega todos Agora Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Chega aqui, fica aqui, ó Se você correr eu vou autorizar e dar um tiro na sua cabeça Se você correr eu autorizo e dar um tiro na sua cabeça Se você correr eu autorizo e dar um tiro na sua cabeça Por que dá um tiro? Por que dá um tiro? Fica aqui, fica aqui Fica aí Fica aí Fica aí Não é pra sair não Não é pra sair não Você tá ameaçando e dar um tiro na sua cabeça Você tá ameaçando e me dá um soco Eu não... Deixa eu te falar aqui, ó Tudo na vida é uma reação, certo? Vou desmaiar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar aqui, ó Abaixa esse dedo Abaixa, abaixa o dedo Abaixa o dedo, abaixa Abaixa o dedo Ah Você quer falar comigo? Ah Você quer falar comigo? Fala Aí você tá abusando do poder aí E Ah Tá jogando jato d'água na gente Sim É? Então tá bom Então a partir de hoje A partir de hoje Deixa eu te falar Você consegue escutar agora? Tá revoltado comigo? Onde é que tá o respeito? Tu tá revoltado? Tu tá revoltado comigo? Tá revoltado? Não corre não Calma aí, tá aí Calma aí Calma aí Calma que era isso Eu ataquei logo Uma flecha pisou na cara logo Uh Demora Vocês tão conseguindo entender né Que isso aqui é uma palhaçada Agora deixa eu explicar a minha situação Tá bom Tá bom, cidadão Não tem problema não Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu caguei Eu tô cagando Deixa eu falar pra vocês aqui A partir de hoje A partir de hoje Você tá cagando pra mim? Quem que falou que tá cagando pra mim? Você tá cagando pra mim? Eu tô cagando pra você Você tá cagando pra mim também? É o Ditero que tá falando? É o Ditero Então tá bom, Valentão Deixa eu falar pra você aqui A partir de hoje Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar A partir de hoje A partir de hoje Fica quieto Só ouve Só ouve Deixa eu te falar A partir de hoje Quem tá mandando nessa merda aqui É o exército brasileiro E o senhor vai acatar sim A ordem que o exército der ao senhor Tá? Tá bom, cidadão? Tá bom? O senhor é contra a minha palavra? O senhor tá contra? O senhor tá contra a minha palavra? Tá contra a minha palavra? Então tá bom O senhor tá preso Tá preso Tá preso Tá preso Mais alguém tá contra a palavra do exército aqui? Mais alguém? Mais alguém? Você tá contra? Alguém tá contra a palavra do exército? Tá contra? Esse aqui ó Esse aqui tá contra a palavra do exército Vai também Tá errado isso aí Esse aqui não tá não Esse aqui não tá não É o seguinte O 02 As guerreiras aí Leva eles ali Leva eles ali Pra corrigir o cidadão Leva o cidadão ali Pra ser corrigido 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 Vai, vai Eu estudei de estudo Eu tenho estudo pra lá Eu sei todas as regras Eu entendo tudo de tudo Ô carinhão Precisa de todos aqui Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Gente, você também é contra você? É contra eu também É contra a ordem? Vai pra lá Eu vou te pegar a porta Eu sou contra também É contra eles Eu sou contra eles Daqui a pouco Ela tá turno Eu vou te pegar Eu sou contra a ordem Eu também Eu sou contra a ordem Eu também Onde ele estiver Eu vou estar junto Boa, boa Vai lá, vai junto, vai lá A porrada vai comer Acompanha, acompanha, acompanha Vamos lá, vamos lá Tirar esses carros daqui E não tirar esses carros esse Isso, pô Que doido é esse, caralho O que aconteceu aí? Atentou contra a vida da capitã É? ele foi grudou na nossa viatura, agora a gente tá ali, tá todo bom olha o carro do cidadão, olha que me mata ali dentro lá, fumaçando o negócio olha o carro ali, tudo baleado e aí ó, de frente para nós, de frente para nós vai parar não, você não sabe que se eu te pegar o que eu vou fazer com sua cara, melhor parar é melhor parar viu, tamo Vanilla, quase tomou o caminhão que isso meu deus, que que é isso, ta de sacanagem esse palhaço saindo atrás dos outros com um carro desse o caminhão do ebê perseguindo, quem era o perro do caminhão meu deus do céu, gueiro, sem condição né, perseguir um carro com um caminhão quem é o palhaço aqui, salazar, salazar, salazar do céu, pelo amor de Deus, ta de sacanagem o palhaço eu peguei a seguir carro com um caminhão, sei lá não, o corra foi pra fechar as entradas, a gente tava por algum lugar então vai lá, fecha aí, sei lá pra onde o cara foi, já era não faço nem ideia, já foi, subi no campinho, lá da casa do caralho E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho